E aí, mano, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, episódio passado foi top, tá ligado? A gente ganhou o Rally, né? Terminamos em primeirão, primeirão, sem destruir com o nosso carro, que é um feito e tanto, na verdade, né? Porque, assim, o Rally é conhecido por destroçar o nosso carro, o nosso site de suma fica em pedaços, né? É uma coisa bem difícil. E olha, galera, sendo que eu errei bastante, tá? Eu tive vários erros na corrida, muitos erros feios. Saí fora da pista umas três vezes, apaguei o carro também. Acho que duas vezes eu apaguei o carro. Enfim, deu, assim, ó, a maior porcaria que vocês podem imaginar aconteceu, tá? Só que eu não quebrei o carro, nem amassei. O que aconteceu foi eu perder o escapamento só. Nós perdemos só o escape do carro, de resto tá tudo inteiro. E a gente vai ter que achar esse escape, né? Não vou procurar hoje, porque ainda tá acontecendo o Rally, os caras tão correndo. E eu não quero me arriscar, me matar. Ah, então eu tô fora. Não vou procurar o escape hoje. A não ser que a gente ache indo pra casa. O que eu vou fazer, eu vou é... Procurar, procurar não, né? Eu vou comprar as rodas desse carro aqui. As rodas de terra dele. Ah, então vamos fazer essas comprinhas aqui, ó. Tá aqui elas. Custa... Baratinho, não custa caro não. Vamos botar uma aqui já. Que eu sei que não vai caber todas aqui no... Porta-malas. Porta-malas desse carro é pequeno. Aí. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando dos episódios, né? Não se esqueçam, se inscrevam no canal aí, beleza? É muito importante fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Tá? Então vai se inscrevendo, não deixa pra depois. Galera, importantíssimo, tá? Que vocês deixem aquele dedãozão no like. Custa menos de um minuto pra vocês. E é custo zero. Zero. Vocês não precisam gastar nada com isso. É só deixar o likezinho aí. Que isso vai ajudar muito nos engajamentos do canal, galera. Muito. Tá? E o canal precisa de bastante engajamento pra gente continuar crescendo. Né? E eu poder trazer mais e mais conteúdos. Aqui pra nós podemos olhar e se divertir. Né? Então, deixa aqui aí o dedãozão no like. Ajuda muito aí. Custa menos de um minuto pra vocês. E zero, né? Que vocês precisam investir pra deixar esse dedão no like. E aí vocês vão estar ajudando a gente chegar a mais espectadores. Que é muito importante fazer o canal crescer. Então, deixa o dedão no like aí, beleza? E galera, não se esqueçam. Né? Tem vídeo novo de terça a domingo aqui no canal. Beleza? Três vídeos por dia. Muito conteúdo diferente. Muito conteúdo novo aí pra vocês. Fechou? E importantíssimo, galera. Tem live nas terças e nas quintas. Né? Por enquanto de My Summer Car. Mas tô trazendo outro conteúdo aí que é surpresa. Beleza? Vocês vão gostar. Tem muito carro. Muito quebração de carro. Beleza? Vai ser muito da hora o conteúdo que eu vou trazer pra vocês em live. Tá? Vou trazer live disso pra vocês. Então, galera. Não se esqueçam de assinar as notificações. Que aí vocês vão ficar sabendo de tudo. Fechou? E não se esqueçam de dar uma olhada nas postagens do canal aí também. Postagem do canal muito bacana. Tá? Bom, galera. Cheguei em casa. E adivinha? Opa. No caminho pra cá, achei o nosso exaustor. Nosso abafador de corrida. Vou deixar ele aqui. Não tem porque deixar ele na chuva. Nosso exaustor não tá aqui mesmo. Beleza. Vamos tirar nossas rodas aqui. Ou melhor, não. Vamos tomar uma água antes, né? Porque a coisa tá ficando feia. Tomar uma água e comer, na real. Vamos comer. Aí. Matar essa fome. Fechou. Assim é que é bom. Assim é que é bom. Mata fome, mata sede, mata tudo. Beleza. Tá. Bom, não tem muito o que fazer. É domingo, galera. E domingo, a gente não tem nada aberto. É tudo fechado. Infelizmente. Tudo fechado. É, então... Ui, rapaz. Saltou os pneus ali. Deixa eu botar isso aqui pro outro lado lá. Que isso aqui eu nunca vou usar, na real. É o trocinho que eu não gosto daquilo ali. Ah, as cores que eu tenho aqui. Tá. Ah, eu tenho as cores de cinza e rosa aqui também. Agora que eu vi. Deixa eu dar uma organizadinha rápida aqui. Ah, galera. A gente vai ter que matar o tempo. Até virar segunda-feira aí. Tá, então virando segunda-feira... Aí a gente consegue buscar as nossas novas rodas no mecânico. A gente consegue vender o... Vender o KiuJu, na verdade, a gente já consegue, né? Esse detalhe. O KiuJu a gente já consegue vender. Então, tranquilo. Só que eu não vou ficar com dinheiro aí, né? Porque, tipo, o negócio do KiuJu... As garrafinhas do KiuJu estão tudo lá no lixão. Esse detalhe. Ah, enfim. A chupa tá passando. Passou... Pelo menos o nosso carro ficou lavado. Nossa. Acho que tá sujo mesmo. Enfim. Vamos deixar virar segunda-feira aí. Bom, galera. Segunda-feira o Toró tá comendo aqui ainda. Fazer o quê? Vamos pegar o nosso caminhão. Oh, o nosso trator ainda tá virado lá. Junto com... Nossa, a carreta sumiu. Ah, não. O correio já tá desvirado. E o trator tá capotado. Enfim. Tem que dar um jeito de desvirar ele depois. Vamos pegar... O nosso caminhão aqui pra ir lá buscar o nosso Satsuma na cidade. Pra fazer algumas alterações nele. A gente vai fazer umas alterações nele, tá? Tá precisando pra deixar ele um pouquinho melhor do que... Melhor não, né? O carro já é super bom. Mas as alterações que eu tô me referindo são alterações de cosméticos, né? Vamos alterar uma pintura dele. Já deu dessa pintura que a gente tá usando. É... Vamos alterar a pintura do ricochete também. Vamos fazer uma série de coisas diferentes aí nos carros pra que... Fiquem bons. Fiquem bonitos, na verdade. Bons eles já são, né? Mais ou menos. O ricochete é um carro que eu não gosto de usar. Vocês já sabem disso, né? O ricochete me dá nos nervos, na verdade. Mas faz parte. Ah, verdade, verdade. Opa. Não cai não, Rodinho. Fica aí que tá bonito assim. Ah, eu vou pegar isso aqui e já vou levar. Porque eu quero botar o escapamento de volta no meu carro. Não sei nem que horas é isso. Deixa eu ver. Eita, cedão. Eu quero botar o escapamento de volta. Sem o escapamento o carro fica muito barulhento. E eu não gosto. Não gosto de carro barulhento, não. Trabalhando pra mim não serve. Volta lá. Vamos pegar o escape aqui também. Deixa o caminhão acelerado por enquanto. Dá nada, não. É. Beleza, o escapamento já tá com a gente aqui. Vamos fechar a porta. Tem que desacelerar o bicho. O bicho tá aceleradaço. Aí. Bicho desacelerado. Vamos ver quanto é que nós temos de gasol. Tá no meio tanque ou tá abaixo do meio tanque? Não. Tá um pouquinho mais abaixo do que meio tanque. Não dá nada. Tem bastante combustível. Vamos usar ele assim mesmo. Liga aqui, liga aqui. Desce essa roda pra cá. Tira esse freio aqui. Tá tudo pronto. Vamos de ré primeiro pra fazer a volta. Porque ele já vira há pouco, né? Imagina se a gente vai direto pra frente. Aí não dá certo. Olha aí. Deixei na entrada da minha casa. Não dá nada, não. Não tem problema. Vambora. Aí. Vira aí, vira aí. Olha só como ele vira há pouco. Mas, né? Faz parte. É um caminhão mesmo. É difícil de virar. Vamos ligar os farolão desse cara aqui? Aí. E vambora. Aí, aí, aí. Nossa. Como assim, velho? Quebrei o vidro do nada. Bom, vamos ter que ir na manha agora, né? Vamos ter que ir abaixo dos 60 km por hora pra gente não pegar a vespa no zóio. Aqui eu tô a quanto já? Tô com 50. 60 é quando é naquela marcação ali. Beleza. Vamos. Vamos assim, então, né? Não tem muito o que fazer. Quando cheguei aqui no Tamer, e eu vou dizer uma coisa pra você. Não nos ferramos. Olha que horas é isso. Pois é. Aconteceu um baita de um bug, tá? Mas, assim, bota bug nisso que acabou ferrando com todo o rolê que eu tava dando de caminhão, tá? Aham. Sei. Galera, só pra vocês terem noção. Quebrou o vidro dianteiro do caminhão. Como vocês viram, né? Lá no início. E... Depois de ter quebrado o vidro dianteiro do caminhão, o caminhão simplesmente parou de andar. Travou. Não sei. Não faço ideia do que aconteceu. O caminhão simplesmente parou. E eu não consegui de jeito nenhum fazer ele voltar a andar. Tive que fazer um monte de coisa aí pra... Carro voltou ao normal, tia. Ah, foi osso. Vamos comprar dois laranjas que eu não tenho. O verde eu já tenho uma corzinha legal ali. Cara, o que é essa tinta aqui, velho? Essa tinta eu não tô entendendo. Bom, enfim. Eu quero pintar os nossos dois carros de umas cores diferentes. Então, vou pegar essa daqui também. Eu ainda não usei essa daqui. Cara, eu não preciso comprar mais nada aqui por enquanto. Tô de boa. Pega nossas comprinhas aí. Eu sei que tem mais tinta aqui também no chão que eu vou levar pra casa. Caraca, eu sou o rei das tintas, na moral, né? Tem muita tinta. Deixa eu tirar o nosso capacete daqui. Nosso capacete não precisa ir junto. Não deve ir junto. Porque ele é a nossa reserva da motinha aqui. Apesar que eu tenho outros dois veículos aqui agora também, né? Mas... Nunca se sabe quando vai precisar. Então, deixa quieto aí, né? O pior é que esse horário, o mecânico tá fechado e eu não consigo pegar meus pneus novos que eu tanto queria pegar. Quer dizer, eu queria pegar meus pneus novinhos mas não vou conseguir... Ah, não sei que eu pegue através de um bug, né? Eu posso pegar através de um bug aí se eu conseguir fazer ele na distância que eu deixei com esse pneu porque eu acho que eles estão bem longe um do outro. Então, eu não sei se vai dar certo. Mas esse detalhe... Ué! Você caiu? Não, não caiu. Dá bem. Achei que tivesse caído. Ah, fala sério. Agora não vai querer encaixar. Vai, encaixou. Beleza. Qual é o tamanho disso aqui? Acertei. Parafusar bem isso aí. Tá feito. Nosso carro tá aí. Interasso bonito. É, vamos dar uma repintura nele. E galera, se vocês querem que eu troque a cor do Satsuma pra alguma cor específica de vocês aí, deixem nos comentários, né? Deixem nos comentários que eu troco a cor do Satsuma pra cor que vocês me solicitarem, beleza? Vamos lá ver se eu consigo pegar esses pneus. Se não, eu vou fazer a minha tática. Salvar até não querer mais. Porque aí pelo menos abre o negócio lá, né? E a gente consegue pegar os pneus. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar desse jeito que eu tô querendo. Ou! Eu já uso disso até ficar salvando o jogo pra poder pegar os pneus e aproveito e já... Se bem que eu tô com pouca grana, né? Não vale a pena. Aí eu vou ficar sem dinheiro nenhum caso precise. Hum... É, acho que não vai ser uma boa, não. Deixa quieto. Eu vou pegar só os pneus meus do meu jeito. E aí ver o que que acontece. Tem que reinstalar o turbão no carro. Vou reinstalar o turbo no carro. Não vou deixar ele sem o turbo. Mas eu tô pensando em comprar o Super Charger dessa vez, galera. Comprar um turbo mais... Barra pesada. Porque aquele ali... O mínimo que ele vai... É... 0.8 de pressão. Aí ele chega no máximo a 1kg. E eu tô pegando... Pensando em comprar aquele grande que vai... Começa no mínimo de 1kg e vai até 2kg. 2,5kg de pressão. Aí é muita pressão, hein? Aí é muita pressão pro Satsuma. Mas, né? Eu acho que tá na hora de dar um... Uma porrada nesse carro aqui pra deixar ele mais forte. Ainda mais porque eu quero competir com aqueles outros carros lá na arrancada na sexta-feira. Aqueles fortão mesmo. Aqueles que é... Tenso de ganhar, tá ligado? É... Pode ser. É... Vamos pensar. Eu sei que custa caro. Não é barato, não. Bom, cheguei aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o... o bug pra pegar as rodas. Eu não tenho certeza se isso vai dar certo ou não. Mas não custa tentar, né? Tô louco pra ter essas rodas aqui comigo. Bah, aí tá muito longe. Ué? Só trocou duas? Por que raio esse... Ah, fala sério. Não. Ué? O que aconteceu aqui? Caraca, ele só trocou duas rodas aí. Nossa, que estranho. Por que será que ele trocou só duas rodas? Não entendi. Nosso carro tá com as rodas. E deveria. Tá certo nossas rodas aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Vou ajeitar isso e vai ser agora. Vou salvar os jogos algumas vezes. Oh, rapaz. Ainda preciso disso aqui. Eu vou salvar os jogos algumas vezes aqui e vou fazer a solicitação de rodas de novo. E vamos ver o que vai acontecer. E vamos esperar. Pra vocês vai ser rapidinho. Vai ser um... trocinho de nada, hein? Mas... Né? É necessário pra fazer esse troço funcionar. Eu não entendi por que ele não botou todas as rodas ali do que eu tinha pedido. Não entendi mesmo. Beleza. Vamos salvar o jogo pra ele abrir aqui. Bom, manos. Ajeitei o bug. Caraca. Hoje foi cheio de bug, né? Foi um atrás do outro. Mas consegui e ajeitei. Como eu fiz pra ajeitar? É simples. Eu peguei. Fiz uma nova solicitação. Né? Deixei correr, 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 correr. É... Usei um... Um... Como é que é o nome? Um... Um chatbox. Eu acho que é assim que se chama, né? Um cheatbox. Pra ajudar a fazer isso aqui voltar a funcionar normal. Tá? E ajudou. Como vocês podem ver, eu tô com as rodas aqui agora. Tá tudo certinho. Tô levando elas pro Satsuma aqui. E aí... Partiu de novo a nossa casa, né? Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Osso, hein? Vá. Foi bem complicado, na moral. Esse... Esse episódio aqui foi o episódio dos bugs. Bug com um trator... Bug com um trator. Bug com um caminhão. Bug com as rodas. Nossa senhora. Foi o episódio. Cheio de bug. Mas tudo bem. Faz parte. Né? Às vezes pode acontecer. Ainda mais no... No My Summer Car. Que é um jogo que tem... Bastante tempo aí. E... Cara, ele não tá sendo mais atualizado, né? Então... É de se esperar que algumas coisas possam acontecer assim, do nada. Mas aí, tamo com os pneuzão slick agora pra participar do campeonato na sexta-feira. Eita, devia ter ele direto lá pra trás, né? Mas tudo bem. Vamo botar aí. Ah, aqui. Fechou. Tamo com tudo pronto no carro de novo. Vamo embora daqui. Ainda bem que é terça-feira, então eu vou pela estrada de show mesmo. Que não tá vindo mais... Nada de pilotos. Não tamo de boa. Fecha aí. Beleza. Carro tá frio de novo. Não dá nada não. Vamo lá. Vamo estourando o cano mesmo por enquanto. Ih, tô sentindo que tem um barulho meio errado no carro. Parece que é um bug de barulho. Mas não dá nada não. Vamo embora. Vamo partir a nossa casa. Que a gente tem algumas modificações pra fazer no carro. E outra, né? Nós não podemos morrer de sede. Ainda bem que a sede demora pra nos matar. Ai, ó. Como se estivesse correndo no rali, hein? Se estivesse correndo no rali. Mantei o pé na lata aqui. E dá uma freada porque eu também não quero me arrebentar, né? Se eu não arrebentei o carro no rali, não é aqui que eu quero arrebentar com o carro. Ainda mais que ele ainda... Agora já tá forte. Agora já tá com... Já aqueceu o motor e o carro já voltou a bombar. Aí, ó. Vamo embora. Bombando. Beleza. Tamo de volta. Eu acho que o nosso carro amarelo tá ali, né? Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar ele dali. Porque eu vou botar... Vai ser o nosso Satsuma. Eu vou botar de ré ali. E ele eu vou botar aqui do ladinho no lugar dele. Então vamo arrumar essa parada já aqui. Vamo pegar. Liga ele aí. Na verdade nem vou botar o Satsuma de ré, não. Vou botar o Satsuma... Ué? Vou botar o Satsuma estacionado normal aqui. E esse aqui eu vou botar... Aqui, ó. É onde eu vou botar ele. Beleza. Tá feito. Pra não atrapalhar o nosso carro. Deixei por enquanto. E vamo botar o Satsuma lá pra garagem. Que a gente vai ter que fazer uns... Alguns tratos finos nele, né? Vamo ter que fazer um trato fino nele. Que aí ele... Vai melhorar pras arrancadas ainda mais. Opa. Passei por cima do cano. Aí. Tá na garagem, bichinho. Beleza. Tira aí. Galera, vamo pegar o nosso traféu, né? Vamo colocar junto com o outro lá. Opa. Vamo colocar junto com o outro troféu lá. Ah, tem que tomar água, rapaziada. Eu não tomei água. Isso quer dizer que eu vou morrer de sede. Tá aqui um pouquinho. Então corre, tio. Mas corre. Aí. Beleza. E se a gente não morremos mais. Fechou. Vamo pegar nossas rodas. Botar elas aqui agora. Que a gente precisa ver o que que... Opa. Que nós vamos fazer. Porque assim. A gente tem a competição na sexta-feira. Né? E essa competição é bom usar o slick. Porque, cara. É asfalto puro. É arrancada. Então eu, né? Temos que pisar fundo no acelerador. Só que... Não sei. Eu não tenho gripe suficiente, né? Eita. O carro não tem... Não gripa o suficiente na pista. Ou seja, ele não agarra o suficiente na pista. E com essas rodas aqui ele vai agarrar um pouco mais. Só que nós vamos estar turbinado, né? Então eu não sei se vai fazer muita diferença. Quem é que vai estar me enchendo o saco agora? Quem? Ah, deve ser ele o... O mecânico, né? É. É o mecânico avisando. É que quando eu utilizei o negócio pra tirar o... O bug. Opa. Quando eu utilizei o negócio pra tirar o bug. Eu tive que... Ai, caraca. Eu tive que fazer um adiantamento, né? No vídeo. Pra ele... No vídeo. No... No My Summer Car. E aí ele avisa atrasado. Mas não dá nada, não. Isso não causa nenhum problema de... De jogo. Não tem problema, não. Vamos pegar aqui. Tinta vermelha. Nossa, eu tenho muita tinta. Muita tinta mesmo. Fecha aí. Beleza. Vamos pegar essas tintas aqui. Vamos botar junto com as outras, né? A laranjinha. A azulzinha. Eu comprei duas de cada. Pega. Eu não tinha a laranja mesmo, ó. Cara, lotou ali em cima. Vou botar aqui embaixo. Tem que deixar tudo bem organizado. Porque... Cara, deixar isso aqui... A garagem é uma bagunça por si só, né? Olhei, ó. Peguei o bagulho errado ainda por cima. A garagem é uma bagunça só. Olha, agora eu vou deixar mais o resto desorganizado ainda e ferrar tudo. Aí já viu, né? Tá. É isso aí. Beleza. Vamos tirar as rodas lá do outro carro. Botar elas junto aqui. Que eu ainda tenho que instalar elas. Não instalei. Eu só não entendi. Por que elas vieram pretas? Elas são brancas. Até onde eu sei. Não são? Essas rodas aqui eram pra ser... Brancas. Não pretas. Mas eu acho que é porque eu pintei as outras rodas do Satsuma. Pode ter sido. Ter dado alguma coisa a ver, assim. Que aí ele transformou essas rodas aqui em vez de branca em preta. Enfim. Acontece. Vou deixar juntinho. Pronto, mano. Nós organizamos essas coisas aqui. Já buscamos as rodas tanto do Satsuma quanto do... Do ricochete. Né? Temos trabalhos pra fazer aí pra ganhar uma grana. Que nós vamos precisar. Porque eu preciso solicitar mais rodas ainda. Né? Nossa Satsuma tá inteira. E eu quero solicitar o turbo também. Deixa eu dar uma empurradinha no carro aqui. Que tá muito pra cá. Também preciso solicitar algumas coisas aí do... O turbo novo do carro. Que eu ainda não solicitei. E é necessário. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, se inscrevam no canal. Deixa o like. E as suas notificações, galera. Valeu. E até o próximo.